Sai da câmera aqui Boa Cheguei cara Tem drone avançando ai contigo Cadê? Mano, da pra jogar bem safe agora Vai ter esse glass ai, vai ser dificil eles trocarem mais cheiro com a gente agora Mano, se tiver como quebrar esse maestro ai da switch, agradeço cara Tem uma brava hackeando tudo ai, por favor Nossa Eu acho que ta cravado a porta aqui mano Ta cravado na porta do quarto Gostei disso ai, que do bendeira ta vindo Já me droneu aqui Oxe viado eu acho, não é não? Ou não? Não, por enquanto não Ta voceando aqui ó, ta plantando Ta plantando, plantando, plantando no cantinho Peguei um entrando no banheiro Morreu o glass, boa Ta carregando Ta close Levanta ele Ta na Ta acessado ai Inimigos eliminados Caralho, jogou pra porra Pera Porra O elite do bote pra fazer uma palhaçada ai Jogou pra cacete Então tra caí